Nós vamos agora ao Palácio da Alvorada, repórter Lucena Colares de Holanda traz os detalhes para a gente dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Lu. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem ao meio-dia um encontro aqui no Palácio da Alvorada com o vice-presidente Hamilton Mourão, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos deputados Rodrigo Maia e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele saiu aqui do Alvorada cedinho, às 8 horas, parou para falar com os apoiadores, falou com a imprensa e está agora no Palácio do Planalto, onde participa de reuniões ao longo do dia com vários ministros, entre eles Paulo Guedes, da Economia, e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. E hoje o presidente Jair Bolsonaro comemora 400 dias de governo e uma cerimônia vai marcar data às 4 horas da tarde lá no Palácio do Planalto. Durante essa cerimônia vão ser apresentados destaques em várias áreas, como a inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz e também o 13º do Bolsa Família. E agora a gente vai ver uma das principais ações que marcaram esses 400 dias de governo. Veja na reportagem. O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi uma das medidas adotadas pelo governo nos 400 dias de gestão. Daiane se dedica exclusivamente ao filho Arthur, de 3 anos, diagnosticado com autismo. Sem o Bolsa Família, a dona de casa teria dificuldades para cuidar do pequeno. Tem a questão do uso da fralda, medicação, no momento é só meu marido que trabalha, são até mês passado a gente pagava passagem, passagem para cá, passagem para lá, então é uma ajuda que vem muito grande. Na assinatura da medida provisória que garantiu a parcela extra às mais de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do ato. O 13º assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. A saúde também recebeu atenção especial nesses 400 dias com a ampliação do programa Saúde na Hora. Agora, o horário de atendimento das unidades de saúde da família foi estendido para os períodos do almoço, da noite e também aos finais de semana. Os municípios que aderem ao programa recebem recursos extras do Ministério da Saúde. Desde que ampliou o horário de atendimento, esta unidade de saúde no Distrito Federal mais que dobrou o número de pacientes. Rosana conta que nunca saiu do local sem receber atenção médica. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. As ações também se estenderam para além do território nacional. Na Antártica, o governo reinaugurou a Estação Comandante Ferraz. A estrutura anterior havia sido destruída por um incêndio em 2012. Agora, com as instalações novinhas, pesquisadores de todo o país poderão estudar o inóspito continente gelado e como ele influencia o clima do planeta, por exemplo. No discurso de inauguração, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da presença brasileira na Antártica. O presidente Bolsonaro, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, ele fez todo o esforço para que se terminasse esse trabalho e deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento com a pesquisa e com o desenvolvimento. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro foi a diversos países para estreitar as relações comerciais. O último foi a Índia. Em encontro com o governo local, assinou 15 atos. Entre eles, o que permite a cooperação em bioenergia e um para promover trocas na área de petróleo e gás. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Em todas as viagens que eu fiz para várias partes do mundo, nós somos muito bem tratados. Confiança acima de tudo.